Se você tiver alguma pergunta aí, pode deixar nos comentários que a gente lê todos, tá galera? Não fica nenhum comentário sem ser lido. É verdade, tá ficando escuro. Mas só spawna se tiver totalmente escuro. Não é um pouco escuro, não é muito. Até que tá muito escuro. Vamos lá, eu preciso gastar alguns aqui para poder pegar mais ali, né? Aqui é tranquilo. Já já vai ter a nossa timelapse de sempre. Mas eu quero só mostrar para vocês, a gente vai fazer o primeiro. Se o primeiro ficar legal, aí a gente faz o resto. Acho que vai ficar bacana. Vamos lá. Ah não, essa parte eu resolvi deixar, né? É, a gente vai ver, né? É um teste. Dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Aí vem o segundo. É, não muda muita coisa não. Aí, cadê, cadê? Tá aqui. Ô, é da selva. Não é isso não. Vamos lá, é de carvalho. É porque é muito parecido. Quer dizer, não é tão parecido assim não. Não, aqui foi um a mais. Um, dois, três, quatro. Ah não, tá certo, tá certo, é isso mesmo. Aí de carvalho de novo. Pra gente ver só como é que vai ficar. Aí da selva. E por fim, esse. Eu acho que tá ficando bom, hein? É, vai ter uma bancada, vai ter outras coisas. Aí eu posso colocar a escada aqui dentro também. Cadê, 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 cadê? Ah, por que eu não peguei a escada? Já sei, porque eu não tinha espaço. Eu vou deixar a tocha lá. É, eu tinha que trazer esses baús mais pra cima, né? É porque se eu tivesse... É porque eu tenho muita tocha aqui comigo. Não precisa tanto assim, não. Aproveitar que tá de noite, eu gosto de trabalhar mais de dia. Olha que lindo que fica. O globo. Da hora, né? Tá, deixa a tocha. Deixa essas duas aqui. Cadê, cadê? Só nove, não. Vou pegar lá fora, então. É, como eu não vou precisar disso aqui agora... Vamos mais rápido, né? Beleza, me dá... Não, eu quero de pack, isso. Ah, isso aqui eu não vou precisar. Pelo menos não agora. Ai, tomei um dano, caramba. Já deu pra perceber que eu não sou muito bom de mira, né? Olha, consegui. Não sei como, mas fui, né? Tá, então as salinhas... É, o bug, né, galera. Eu coloco, só vem aparecer depois. Vamos lá. Essa daqui vai ser a salinha modelo. Se ficar padrão, eu replico ela para as demais. Vem você pra cá. Não, não vou fazer muito alta, não. Pois é, eu tô achando que nem teto eu não vou botar. Sei lá, vamos ver, né? Troca com esse. É, vamos ver se... É, vamos ver se... Mais... Mais três de altura. Ah, acho que é o suficiente. Ah, é verdade. Eu tenho que colocar vidro tingido de branco também. A gente tá fazendo o primeiro pra ver se vai ficar legal. É, tem que ter as janelinhas. Pra ficar tudo no padrão da biblioteca, né? Quando você faz uma construção, as coisas que você vai fazer dentro da construção pra tornar ela funcional, você tem que fazer mais ou menos no mesmo padrão das que você construiu. Black Art, e aí? Seja bem-vindo. Black Art é parceiro aqui do canal, pô. Tá sempre dando like aí. Comentando nos vídeos. Ajuda pra caramba, galera. E você que ainda não deu like, por favor, né? Faça essa gentileza aí. É, então... Aí eu vou colocar... É, vou colocar os vidros aqui, ó. Vai ser dois andares de bloco de vidro. O mesmo vidro que a gente usou pra cúpula. Vídeo tingido de branco. Pá. Já já a gente vai... Migrar pra timelapse. Pra quem vê a live, não tem timelapse coisa nenhuma, né? É só eu calado fazendo o negócio. Na mesma velocidade sempre. Mas pra quem vê os vídeos editados depois... É porque como eu não tenho placa de captura, né? Eu faço dessa forma. Primeiro eu faço a live, depois eu pego a live e edito os vídeos. Porque a maioria das pessoas não vê a live, né, galera? É, vai ficar melhor assim. Essa primeira aqui. Puxa, eu vou botar um slab, né? No lugar dela. Talvez. Talvez. Tem espaço pra eu colocar um pack de vidro. Tá ficando show, né? Também achei. Eu sou suspeito pra falar. É lindo demais. Essa construção aqui, acho que até hoje é a melhor que eu já fiz, hein? Ah, só dois não, velho. Calma aí que eu tenho mais em algum lugar. O negócio é achar. Ah, tem lá fora. Aí, ó. Pra quem não viu ainda. Nossa farm de cacto. Aproveitando que eu dei uma saída, né? Essa visão também é da hora. Nossa farm de cacto tá rindo, ó. De vento em poupa. É automática, galera. Não preciso fazer nada. Só preciso ficar parado aqui do lado, né? Porque tem que estar dentro da mesma chunk pra ele poder funcionar. Enquanto eu tô lá dentro do negócio, aqui não funciona. Infelizmente, não cresce nada. Bom, sem mais delongas, vamos procurar os vidros que a gente... Cadê? Com certeza tem. Tá em algum lugar. Aqui, não falei? É, por enquanto... Por enquanto, deixa assim. Pode ter certeza que eu vou precisar usar tudo aquele quartzo ali e ainda vou pegar os que estão no nether. É, se não bater na parede, não sou eu, né? Depois eu tenho que arrumar essa escada aqui. Não tá exatamente do jeito que eu queria, não. Ainda, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. É bom que aí vocês vão pegando técnicas de construção também, né? Pois é, não sei de ninguém que ensina, não. Técnicas de construção. Aqui a gente tem tutorial pra caramba no canal. Tem uma playlist inteira com mais de 300 vídeos. Como fazer em Minecraft. Aí, qualquer dúvida que você tiver pra poder fazer no seu canal também. É, quando as construções gigantes estiverem prontas, aí a gente vai recomendar algumas coisas. Vamos, talvez, até deixar pra download aí, pra galera que queira, né? Acho que vai ficar da hora. Agora eu vou precisar de escada. Vou precisar de muita escada. É, agora que vai começar a famosa timelapse. É porque a escada, a gente vai... Depois eu arrumo a lateral. A gente vai colocar isso tudo aqui, ó. Sim, sim. Depois dá pra arrumar aquilo lá. Vamos, depois eu boto o bloco. Não tô nem aí pra simetria ainda, não. Quando ficar pronto, vocês vão ver que da hora. Cada salinha com seu respectivo aldeão. E os aldeões já estão quase... Já pelo menos tem uns cinco prontos já. Ah, eu tenho que botar eles pra procriar, né? Achei que a tocha ia ficar flutuando. Mas tudo bem. Ah, os bugs de Minecraft, né? Faz parte. Ei! Foi muito rápido. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque a picareta tá monstra de boa. Ah, esse aqui que tá... Esse aqui que tá errado, pô. Cadê o bloco de... Cadê o bloco de... Pilar? Agora tá certo. Se não for simétrico, você vai perceber que alguma coisa dá errado. Tem que tá certinho essa linha. Demora um pouquinho pra fazer. A ideia eu tiro de algumas fotos que eu vejo. Eu vejo uma foto, acho legal. E aí pego pra poder replicar. Costuma ficar legal. Pelo menos até agora tá, né? Aí você faz esse contorno interno. A gente tá fazendo igual a primeira. Vamos fazer a parede. É bom que vai gastando, porque aí vai gerando mais espaço no inventário, né? Ih, faltou esse lado daqui. Aí tem que fazer a mesma coisa nos outros. Olha lá. Da hora, né? É, vamos fazendo. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Vamos pra nossa famosa time-lapse. É, aqui acabou o nosso bloco. Deixa eu pegar lá mais lá embaixo. É, vai acabando a gente vai pegando, né? Medida que for necessário. É bom, ó. É bom, ó. Com a Elytra. Uma dica que eu dou pra vocês. Peguem a Elytra assim que possível. Ajuda em tudo. É impressionante. E faz falta também, né? Se você não tem... Outra coisa interessante. Trabalhem de dia. Sempre levam a cama com você. Porque às vezes você está construindo e o Creeper vem e explode tudo que você construiu, né? Aí não é muito legal, não. Vamos lá. Agora que eu já recarreguei. Vamos voltar pra gente tentar finalizar. Aqui é quase um minigame, né? Pra poder conseguir fazer o negócio sem bater. Pra poder conseguir fazer o negócio sem bater.